Eu tava de boas na internet vendo o edit do casamento de Dolores e Mariano e pensei Que bonitinho, tudo aconteceu pra eles ficarem juntos Peraí, por quê? E se realmente tudo que aconteceu com a família Madrigal Tenha sido apenas pra Dolores ficar com Mariano no final? E mais, e se esse fosse o plano da Dolores desde o começo? Eu sei Então eu analisei o filme de novo E gente, o que eu percebi vai pipocar a mente de vocês Então vem comigo que hoje a pipocância é garantida Lembrando que é uma teoria pra gente se divertir e encontrar coincidências Então bora lá Oi pessoas e poemas, beleza? Eu sou a Madrigal e sejam bem-vindos ao Dermade E mais uma teoria de pipocar nesse canal Então antes de começar, não esquece seu like Pra eu saber que vocês querem mais teorias pipocantes por aqui Nem esquece de se inscrever aqui no alcinho se você quer efe de paraquedas E pra quem não sabe, eu publiquei um livro Essa lindezinha chamada Diário de uma Princesa Desastrada Que é um conto de fadas por meio de um diário Que é todo divertido, ilustradinho e colorido de roxo E se você gosta de encanto, conto de fadas e princesas em geral O Diário de uma Princesa Desastrada é perfeito pra você Então clica aqui no link da descrição pra você saber mais sobre E bom, antes da gente achar aqui pistas que comprovam que tudo foi um grande plano da Dolores Pra ficar com Mariano no final, a gente precisa entender mais sobre essa história de amor A gente sabe que a Dolores tem uma poderosa audição Capaz de ouvir até o som de uma pena caindo do outro lado da cidade E eu acredito que foi justamente por seu dom de ouvir tudo Que a Dolores se apaixonou pelo Mariano Porque no finalzinho ela diz o seguinte Possivelmente no meio de tanto barulho ali dentro da cabeça de ouvir tudo e todos na cidade A Dolores lá longe ouviu Mariano escrevendo seus poemas antes de dormir E ouvindo essa voz perdida no meio do caos Possivelmente a Dolores se apaixonou por ele Além de que ela exalta isso nele Então possivelmente é uma coisa que ela ama muito no Mariano E no áudio original em inglês ela dá ainda mais detalhes das coisas que ela gosta no menino Porque ela fala que o Mariano fala alto demais O que pode ser mais um dos fatores que fez a Dolores se apaixonar por ele Já que em meio a todas as vozes que ela tá ouvindo O Mariano por falar alto demais Pode ter se destacado em meio a esse tanto de vozes O que chamou a atenção da Dolores e fez ela se apaixonar pela sua voz Então pra mim eu acho que foi assim que a Dolores se apaixonou no Mariano E a Dolores também revela que ele cuida muito bem da mãe que tem muito orgulho dele Então além de tudo isso a Dolores ainda ficou ouvindo as fofocas da mãe do Mariano Tem que conquistar a sogra né gente Dolores esperta E outra coisa sensacional que a Dolores fala É que ela tava sonhando com um dia que o Mariano acordasse e a notasse Só que como a gente sabe o Mariano era perdidamente apaixonado pela Isabela Não era só um casamento arranjado pelas famílias O Mariano realmente babava na Isa Como a gente pode ver em vários momentos do filme Tipo aqui que a Mirabel tá falando que a Isabela é uma metida E o Mariano só querendo dar uma espiadinha na crush Então além da Dolores ser perdidamente apaixonada pelo Mariano E saber do casamento arranjado Ela também sabia que o crush dela era perdidamente apaixonado pela própria prima dela E até mesmo as poesias que ela ouvia ele escrevendo poderiam ser pra Isabela E o pior de tudo Ela sabia que tinha chances do Mariano talvez nunca ficar com ela Porque o Bruno já tinha previsto isso como a gente pode ver aqui Ele seria de outra e talvez pra sempre a Dolores sabia disso Inclusive o fato do Bruno ter tido essa visão indica pra gente que a Dolores é apaixonada no Mariano Pelo menos há 10 anos Já que o Bruno sumiu tem 10 anos Então a Dolores tem um crush no Mariano no mínimo desde seus 11 anos de idade Então deve ter sido muito doloroso quando ela viu que seu crush de infância tava prometido pra prima dela Eu conversei com os Guzmãs sobre o pedido de casamento do Mariano para a Isabela E é aqui que pra mim entra o plano da Dolores Como sabemos ela ouve tudo então ela pode ter ouvido algum dia sua prima Isabela no quarto se lamentando Porque a gente sabe né que a Isabela não queria se casar com o Mariano e não gostava dele Nunca quis me casar com ele eu tava fazendo isso pela família Deve ser cansativo demais fingir ser perfeito o tempo todo Então dentro do seu quarto a Isabela deveria deixar de fingir um pouco E ter deixado escapar esse desabafo em voz alta E Dolores pode ter ouvido Isa, essa confissão é séria demais Então a Dolores sabia que Tinha que fazer a família perceber que tudo que tava acontecendo era muito errado E assim o Mariano estaria livre para ela Outra coisa que a Dolores sabia é a visão do Bruno sobre a Mirabel Ela pode ter ouvido os adultos falando sobre a profecia Ou até mesmo ter ouvido o próprio Bruno dando a profecia no dia que ele teve ela E a gente descobre que ela já sabia da profecia porque aqui nesse momento quando ela grita Ela sabe exatamente o que a visão significa e o que tem na visão Ou seja, a Dolores sabia de tudo e ela só precisava ligar os pontos e mexer umas pecinhas Ela precisava ajudar a Mirabel saber mais sobre a visão Porque isso ia fazer a visão do Bruno acontecer A família ia se desestabilizar E ia perceber que tudo que tava acontecendo era errado O casamento arranjado seria cancelado E Dolores poderia ficar com o Mariano Gente, olha isso É literalmente o plano da Dolores tudinho esse filme Então a Dolores só precisava mexer as pecinhas E quando a Mirabel começa a ver as rachaduras da visão A Dolores sabe exatamente o que fazer Inclusive é ela que dá as primeiras pistas pra Mirabel E deixa ela com duas pulgas atrás da orelha A única que é encanada com a magia é você E os ratos que cochicham por aí Ela fala dos ratos cochichando do Bruno Pra ver se a Mirabel segue os ratos, encontra o Bruno e, né, descobre da profecia Como ela faz um pouco depois no filme E ela também fala da Luísa Ah, e a Luísa, eu escutei o olho dela com tique a noite toda E também poderia aqui ajudar a Mirabel a descobrir logo a visão Inclusive outro momento bem legal é esse aqui Dolores, ele já tem a data? Essa noite, ele quer cinco bebês Que maravilha! Onde ela ouve os planos do Mariano e aproveita pra fazer um medinho na prima Falando que ele quer ter cinco bebês E foi comprovado pelo diretor de Encanto que isso é uma mentira da Dolores Ela não ouviu o Mariano falando isso e ele não quer ter cinco bebês Ela falou isso justamente pra provocar a prima e fazer um medo na prima Possivelmente pra Isabela, né, desistir logo do casamento E o melhor é a cara dela de olho na reação da Isabela E ela pode ter contado essa mentira justamente pra aumentar o medo que a Isabela tinha com esse casamento com o Mariano Porque assim, ela já não amava ele Então imagina só ter cinco bebês com ele Então isso é mais uma baita pista de que tudo foi um plano da Dolores Além disso, essa mentira da Dolores mostra que ela pode ter mentido sobre mais coisas também Sobre o que ela ouviu ou deixou de ouvir Já que não é só ela sabe o que é verdade Aliás, quem é que espalha a fofoca da Mirabel ter descobrido a visão? A Dolores Mas pra mim, ela já sabia de tudo Como vimos, ela sabia da profecia Sabia que a Mirabel ia atrás dela Então eu acho que ela tava de olho pra esse momento chegar e ela continuar com o plano Então quando ela viu que a Mirabel tinha achado a profecia O plano dela tava pronto pra continuar E ela só precisava espalhar a fofoca Mirabel, a visão tá pronta Está tudo uma beleza E é justamente a fofoca da Dolores que faz todo mundo ficar abalado A magia estremecer E é o que estraga o pedido de casamento do Mariano Ai, o que está acontecendo? Não foi a Mirabel, não foi a profecia Não foi a magia estremecendo Foi a fofoca da Dolores Ou seja, mais uma vez Tudo parte do plano da Dolores Pra ficar com Mariano no final E estragar esse casamento arranjado E ali, naquele momento A Dolores consegue o que ela mais queria Impedir o casamento de Mariano e Isabela Enquanto ajudou que a visão do Bruno continuasse Inclusive, falando da visão do Bruno Uma coisa muito legal que eu percebi É que todas as visões que ele tem Se resolvem ao mesmo tempo A visão da Mirabel Como a gente sabe, né? Realmente aconteceu Caso estremeceu e, entre aspas, culpa de Mirabel A visão da Isabela De que a vida dos sonhos dela um dia chegaria E a visão da Dolores de que o homem dela não seria só dela Ou seja, todas essas visões do Bruno falam de um mesmo momento O que é mais uma pista de que o amor da Dolores pelo Mariano Influenciou aqui nas coisas que aconteceram Então pra mim, essas coisas já iam acontecer Mas a Dolores mexeu umas pecinhas pra que isso acontecesse mais rápido E que ela também conseguisse seus objetivos com isso tudo E no fim, o plano de Dolores dá certo Porque ela acaba noiva de Mariano Só falta ela aceitar Essa é a minha noiva E não, eu não acho que a Dolores seja malvada Por ter feito isso aqui na minha teoria Não acho que a Dolores é vilã por ter feito isso Na verdade é o contrário, né? Ela é a grande heroína e o Hulk salvou tudo E ainda saiu com o boy no final Dolores heroína Já que foi graças a esse plano que a família finalmente se entendeu A Bueno abandonou sua rigidez Todos entenderam a Mirabel e tiveram mais liberdade com seus dons Isabela se livrou do casamento indesejado E a bonita da Dolores E acabou com o tão desejado crush Ou seja, só alegria E Dolores é a personagem mais genial de todas E a prima Dolores Tá bom, a sua muda aqui de já E é isso, galera Eu acho que esse é o maior segredo de encanto Tudo foi um grande plano da Dolores E quando a gente para pra analisar Tudo aconteceu por causa das pistas dela E fofoquinhas de Dolores Então sim, pra mim foi Dolores que mexeu as pecinhas E resolveu isso tudo E ela viu que com isso ela ficaria com Maria no final E por isso que ela fez tudo isso Tudo um grande plano de Dolores De pipocar a mente, né? E se você gostou dessa teoria Já compartilha pra mais fãs de encanto Pra eles pipocarem suas mentes também E não esquece de deixar o seu like Pra trazer mais teorias mirabolantes e pipocantes pra vocês E se você gostou de paraquedas Não esquece de se inscrever de um auxilinho Ai, lembra de clicar aqui no link Pra você saber mais sobre o meu livro Pois, muito lindinho E é isso Essa é a nossa teoria de hoje Muito obrigada por assistir até aqui Um beijo pra vocês E tchau